Meu amigo branco Meu amigo que nos possa separar Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Meu amigo branco é de lei Minha terra é verde e amarela E meu amigo branco é meu irmão Ele é do asfalto, eu sou da favela Mas existe a imperação Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Meu amigo branco é de lei Eu adoro amigo branco Pra você eu fiz meu canto Ao seu lado vou seguir Pra você não sei mentir Essa homenagem é a imagem do amor Que eu sinto que eu sinto por você Porque a pele é diferente Mas é bom se a gente saber porquê Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Amigo branco é de lei Amigo branco é de lei Amigo branco é de lei Eu adoro Amigo branco Pra você eu sinto que eu sinto por você Cor da pele Cor da pele é diferente Cor da pele é diferente Mas é bom se a gente saber porquê Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Amigo branco é de lei Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Amigo branco é de lei Preconceito existe, eu não sei 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 Obrigado.